Muito bem, a Escola Francisco Sá, ela está fazendo um movimento de combate a DEM. A Escola Francisco Sá está fazendo um movimento de combate a DEM. Nós estamos transmitindo ao vivo agora para a TV Legos. É muito importante essa manifestação, começando aqui a quase invernosa. E com isso, com certeza, as pessoas vão ficar muito mais informadas. E as crianças participando. A diretora, a Leola Guedes, ela é muito criativa. As criancinhas chamando a atenção da população para a questão do combate a DEM. Portanto, aí é muito importante que as pessoas fiquem atentas. Porque nós estamos transmitindo aqui ao vivo para a TV Legos. Mas também nós estamos gravando e estamos mostrando a importância que é as crianças participando. Estamos aqui com o secretário do meu ambiente. Secretário, é importante um dia como esse, secretário? Muito bem, secretário. Daqui a pouco eu te aguardo na TV Legos. Vamos fazer algumas imagens aqui. Aqui, as crianças participando. Nós estamos ao vivo. E mostrando o que está acontecendo agora com o secretário do meu ambiente. Aqui, os alunos da Escola Francisco Sá fazendo essa movimentação. E nós transmitindo ao vivo. Muito importante. As pessoas se conscientizem da importância de se combater o mosquito exegido. É uma movimentação da Escola Francisco Sá. Essa movimentação da Escola Francisco Sá, ela já aconteceu outras vezes. Sempre a preocupação, chamando a atenção da população. A atenção para o combate ao mosquito exegido. Nós tivemos aí conversando com o secretário do meu ambiente. Daqui a pouco, com certeza, a gente vai ter o ouvido do programa. Vamos procurar conversar também, daqui a pouco, com a diretora da escola. Está aí as crianças participando desse evento, que é um evento importante. Um evento onde mobiliza toda a comunidade escolar. Chamando a atenção da população, chamando a atenção das pessoas. Professora, a importância desse movimento, qual é? O combate ao mosquito exegido. O combate ao mosquito exegido. Aí, conversamos agora com a professora. Aí, são os alunos. Aí, ó. Vamos conversar agora com a diretora da Escola Francisco Sá. E, Lene, qual é a importância desse movimento? É o primeiro grito de Pentecoste Estadano. Show dente! Nós estamos com o objetivo de ajudar o nosso movimento. Show dente! A liberdade da defesa do maluco. A ideia seria interessante se toda escola fizesse esse movimento. Era muito importante, né? É, mas a eleição tem que ir na noite também com o quadril. Então, eu lembro mesmo. Eu lembro quando a senhora era diretora do Toque à Cardeira. A senhora também... Eu acho que o primeiro grito foi naquele tempo, não foi, né? Foi, mas é porque eu já tive dengue em uma rasga. Então, eu tenho muito medo. E, quando começa a chuva, eu já preparo esse projeto. E converse com o professor e aluno, porque essa doença, que as pessoas pensam que não é perigosa, ela é mais perigosa do que um câncer. É... Parabéns, professora, pelo desempenho e sucesso aí nessa caminhada, mostrando que... mostrando à população a importância do combate ao mosquito ex-agíptico, hein? É, o Pentecoste está sempre alegre, e a escola do Rio de Janeiro vai estar sempre ajudando. Obrigado. Obrigado, professor. Aqui, ó. Começando aqui agora com o pessoal, que a gente tem que ir. Ó, qual a importância desse movimento que estamos transmitindo ao vivo para a TV Legnos? Qual a importância desse movimento aqui feito pelas escolas? A importância aqui é para concentrar os cidadãos que a tem em quadro, e que quem pode acabar com isso somos nós. tanto os agentes como a população. E é isso que nós esperamos da população do G.T. Costa. Temos consciência que a dengue, ela pode matar e causar certo risco à saúde, tanto saúde pública como a saúde financeira do Brasil, né, que já é decadente, né? Obrigado, amigo. Vai em frente. Aí, ó. Nós tivemos aqui uma pequena manifestação, agora continuamos aqui ao vivo, encerrando aqui uma gravação, e continuamos ao vivo, continuamos ao vivo aqui, direto para a TV Legnos. A gente viu aqui passando agora a situação, né, dos agentes de edemias, juntamente com a idola Francisco Sá, fazendo esse trabalho, um trabalho muito importante, que a gente vê que é o combate à dengue, a conscientização, né, a conscientização do combate à dengue, né? Portanto, aí é muito importante que isso aconteça, que a população esteja atenta. Mas vamos sair do foco agora um pouquinho, e vamos deixar aí a situação com o nosso repórter, radialista e comunicador direto do estúdio da TV Legnos.